E olha, ainda sobre a eleição municipal aqui em São Paulo, um outro destaque, o pré-candidato Pablo Marçal contratou advogados considerados de bom trânsito político para tentar evitar contestações e ameaças à sua candidatura. Foram contratados Gustavo Bonini Guedes e Tiago Bovério, ambos com histórico de clientes no meio político. Guedes é advogado do ex-presidente Michel Temer e recentemente ajudou a livrar o senador Sérgio Moro de ter o mandato cassado no projeto que apurava, no processo, aliás, que apurava suposto abuso de poder econômico. Já Bovério advoga para o PSD de Gilberto Kassab e atuou em casos do governador Tarcísio de Freitas. Pois é, né, consta aquela frase que eu não sei atribuir a quem, né, mas é uma frase que está se tornando célebre, vi outro dia nas redes sociais, aí tem o autor dela talvez já definido, mas é o seguinte, né, um bom advogado conhece as leis, um ótimo advogado conhece os juízes. No Brasil atual parece que essa máxima está tendo que ser aplicada, né, consta? Sem dúvida, né, a gente adoraria que fosse diferente, mas no Brasil as conexões acabam falando mais alto do que uma defesa técnica. A Fabi lembrou do Sebastião Coelho à frente do caso do Felipe Martins, foi entregue uma peça impecável mostrando cada absurdo da prisão, mas ele continua preso, enquanto que alguns advogados podem ter costas quentes e relacionamentos pessoais, assim, digamos, amigáveis com ministros ou juízes importantes e no Brasil do arbítrio, no Brasil do governo de homens e não de leis, que é a grande diferença de uma república para uma republiqueta, uma república tem império de lei, uma republiqueta tem caudilhos, tem tiranos, tem donos do poder, né, e ali eles podem tudo. Então, o Pablo Massal parece estar se adaptando a essa realidade. Já é uma forma pragmática, talvez excessivamente pragmática, de confrontar o sistema. Eu estou brincando porque, sem dúvida, e eu já fiz essa análise antes, o Pablo Massal não representa o perfil de alguém que vai peitar esse sistema podre. Ele parece justamente o perfil de alguém que vai navegar muito bem por ele e se adaptar rapidinho. Ele está com outro problema maior do que a judicialização que ainda pode acontecer, dependendo das chances concretas dele, que é a falta de tempo na TV, né, ele não conseguiu articular isso direito, então ele está de fora, ele vai ter que contar apenas com o seu poder de coach em comunicação nas redes sociais para compensar a ausência da TV. Pois é, Silvio, a gente falava antes da pena, e no caso do Massal, será que dá para confiar que a candidatura vai decolar, ou você também tem um pé atrás, será que ainda, até por essa questão político-partidária, né, pelas dificuldades judiciais também, não só pela personalidade dele, mas também pode ser que não saia do papel essa pré-candidatura do Massal. Silvio, como é que você está vendo? O Brown, eu ainda tenho alguma dificuldade em compreender quais são as ideias do Marçal, o que é que ele propõe para a cidade de São Paulo, quais são os projetos dele, para mim ainda me parece algo muito incipiente, eu gostaria de conhecer o programa de governo dele, por exemplo, o que é que ele propõe para a segurança aqui na cidade de São Paulo, para a zeladoria pública, para a educação, para a saúde. Então, eu vou aguardar, eu vou aguardar para tentar entender qual é a proposta do Marçal, além da figura que ele se apresenta, além do personagem, vamos chamar assim, porque o personagem pouco importa, importa aquilo que ele vai apresentar para a cidade. De fato, tem pouco tempo de TV, é um partido nanique, como o Rodrigo acabou de trazer, com dificuldade de coligação, mas o mais importante, e repito, é saber o que é que ele quer acrescentar para aquela que é a maior cidade do Brasil, o centro financeiro, o coração financeiro do Brasil e a maior densidade eleitoral do país, porque essa eleição municipal também terá reflexos na eleição futura, em 2026, tanto faz, governo de São Paulo, presidência da República, tudo passa por aqui, tudo passa por São Paulo. Em relação à judicialização, à questão, como a Fabi abordou agora há pouco, sobre advogados, é muito triste, hoje, pensar que os tribunais são políticos. Talvez o maior desafio ao longo dos anos de depuração seja você tirar a política dos tribunais, tirar a política do poder judiciário, porque assim a Constituição diz, poderes independentes harmônicos, mas independentes, ou seja, justiça não é lugar para política, juiz não deve olhar a capa de processo, e muito menos ter lado. Então eu acho que esse é o grande desafio, mas vai demorar tempo, hein?